E atenção a todos os músicos da cidade que desejam participar do Festival de Música de Matão. As inscrições se encerram no dia 17 deste mês. Quem tem mais informações é o Hélio Floriano, artista, e vai nos falar sobre o festival. Hélio, então, os músicos da cidade que desejam participar devem ficar atentos, né? Isso, ficar muito atento mesmo, porque o festival será realizado no dia 03, agora de julho, na Vila Dorana. A entrada é franca, porém, as inscrições terminam agora, nesta sexta-feira, dia 17, até as 5 horas da tarde. É só passar aqui na Casa da Cultura, pegar a ficha de inscrição, dar uma lidinha preenchida, e a gente pede uma ajuda de R$10,00 por inscrição de cada música. Então é só vir aqui, então, como você disse, fazer a inscrição preenchendo a ficha, não precisa entregar nenhum material, nada? Não, sim, sim, entregar o material. A música é gravada, né? Pode ser gravada no celular, que hoje o celular tem muita boa qualidade de registro de áudio, então antes o pessoal tinha preocupação de um estúdio ou de gravar com a banda. Nesse caso, necessariamente, nem precisa gravar com a banda se tiver dificuldade. Pode ser uma gravação só o violão e a voz mesmo, que depois a gente vai fazer uma avaliação da classificação para a ordem de apresentação. Ok, então até as 5 horas da tarde dessa sexta-feira, os músicos que desejam participar comparecerem à Casa da Cultura, preencherem aí a ficha de cadastro e entregarem uma amostra aí do trabalho deles. Isso, com certeza. Dessa maneira mesmo o procedimento. E a gente aproveita para agradecer o prefeito Chico Dumont pelo incentivo que deu para mais uma edição do Festival de Música e a Caixa Econômica Federal, que está nos patrocinando com a premiação de 3 mil reais para os ganhadores. Primeiro, segundo e terceiro lugares em dinheiro e troféu, né? E segundo, quarto e quinto, seria uma menção honrosa. E todos os participantes receberão um diplominha de participação. Certificado. Isso, certificado. Tá ok, muito obrigado, Hélio Floriano, pelas informações. Muito obrigado a vocês e até lá no festival, viu? Então tá aí, dia 17, essa sexta-feira, ficar atento aí aos músicos da cidade para as inscrições do Festival de Música de Matão, que acontece no próximo dia 3 de julho. Esteves, Carol, é com vocês.